E onde é que a gente está hoje, Rúbia? A gente está aqui em Marrakech, Marrocos, e a gente vai fazer um passeio de balão. Eu sou o Razi. Eu sou a Rúbia. E você está no? Morar na Gringa. E está bem escurinho, e a nossa aventura começando. Olha que carinha de felicidade. E a gente está empolgadíssimo, e eu realmente não sei o que esperar do dia de hoje. Porque o nosso coração está a mil, né? Eu já estou aqui com medo. E o nosso carro já chegou aqui para pegar a gente. Olá, good morning. Olá, good morning. Agora são o que? As sete da manhã? Sete da manhã. Foi uma meia hora de viagem até aqui. Agora, vamos lá. Não tem um escuro que não dá para ver nada. E agora nós chegamos aqui e vamos tomar um, eu acredito que seja um cafezinho de entrada, bom chá, bom chá. Que legal. O chá é sempre bom, gente. E agora já deu uma clareada um pouquinho no dia, e já começaram a encher o balão ali. Olha só que legal. Para quem está olhando, não parece tão assim, né? Mas é, tem a... Da onde a gente está aqui, é grande, hein? É um barulho muito alto. E eles usam tipo uma ventoinha ali para jogar ar para dentro. E nosso coração, gente do céu, estava mil por hora, olhando ali o pessoal enchendo os balões. E é muito legal. Ele vai deitando, ó. E o balão começa a subir. Gente, daqui a pouco é nóis. Olha lá, o negócio já está voando. Uh! E é super quentinho aqui. Gente, nessa hora foi muito engraçado. Eu estava de calça, de vestido e com esse blusão. Então, para eu conseguir entrar ali no cesto, o pessoal veio e deu ali uma ajuda. Mas eu consegui entrar lá dentro. E logo depois veio o Razi e também conseguiu entrar no cesto. E foi bem engraçado. Todo mundo estava rindo nessa hora. A gente tem que agarrar nisso aqui, ó. E aí nós vamos fazer uma força tudo para trás, né? Não, 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 não. Começamos a voar. Começamos, guys. Olha as pessoas pequenininhas ali, ó. Já começou o voo. Gente, é muito suave. Nem sentem que você já está voando. E para voar de forma segura, os balões precisam de condições frescas e estáveis. Por isso, os passeios acontecem sempre cedo pela manhã ou pelo anoitecer. E você, está gostando da nossa experiência? Já fez esse passeio de balão? Escreve aqui nos comentários que a gente quer saber. E o Razi achando que estava baixo demais. E eu já achava que estava alto demais. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um passeio, gente, de helicóptero no Porto, em Portugal. Eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam ver aquele dia. E assim, estar nas alturas, aqui no Marrocos, voando de balão, fazendo esse passeio, é sim realização de sonho para a gente. Porque nós trabalhamos a semana toda e nos finais de semana a gente precisa aproveitar. Até que não é tão frio aqui em cima, por causa do disparador de calor ali, né? E o voo dura uma hora e deu tempo até mesmo para ver o sol nascer. Estamos em posição de pouso agora. Tem que abaixar aqui e segurar no negócio. Segurar na alça. Engraçado, aqui o piloto brincou com a gente, dizendo que era o primeiro voo dele e todo mundo caiu na gargalhada. Pousamos, já chegou os carros aqui, o pessoal vem, segura, puxa o balão balão para baixo. Difícil, o negócio não pousa, cara. A gente fica subindo, pega a venta e sobe. E o piloto vai puxando essas cordinhas para ajudar a desinflar o balão. Vai murchando, vai murchando. Engraçado. Muito doido. Mas o piloto é muito engraçado. Teve uma hora que ele falou ali, nossa, esse balão aqui é um balão chinês. A gente comprou a Shopee, comprou balão na Shopee, com o cara chorão de rir, entendeu? Engraçado que lá em cima é um barulho por causa do soltar o fogo. E mesmo fazendo o barulho, você sente assim, aquela paz, aquela tranquilidade. Aqui já estávamos voltando para a base e aproveitamos para contemplar ainda mais as belezas marroquinas com os voos de balão ao fundo. E a aventura ainda não acabou. Agora a gente vai tomar um café. Um café da manhã. O Roberto está te olhando foto ali. Vamos tomar um cafezinho da manhã para fechar esse passeio. Vamos ver o que tem lá para comer. E o café da manhã tinha uma variedade grande de pães, geleias, cafés e chás. E o cafezão veio reforçado na molhada. Tem um negócio, uma sopa que meio que parece com, sei lá, se é uma sopa, se é um leite. O que é isso aqui? Vamos tomar. O migau. O migau sem açúcar é bem estranho, mas vamos lá. Vai reforçar o café da manhã. Umas espécies de pães. Um melete, sei lá o que é esse daqui. Metei uma geleia no meio disso aqui, ó. E vamos lá. Não sei o que é, mas está gostoso. Tem esse bolinho aqui, parece um travesseirinho. Vamos ver o que tem no meio. Acho que é só um bolinho de chuva, sei lá. E aí, Razi, valeu o passeio de balão aqui em Marrakei, Marrocos? Valeu muito. Gente, é muito legal. Se você tiver a oportunidade, faça. Se for no Marrocos, na Capadócia, no Egito, onde for que você tiver, que tiver um passeio de balão, no Brasil mesmo, faça. Que é muito legal. E quanto custou, Razi? 175 euros cada, né? 175 euros por pessoa. Morar na gringa! Animado. Gostei demais.